Olá, é um prazer estarmos aqui com vocês neste Segundo Congresso Paraguai de Linguística Aplicar. Olá a todos e a todas, me chamo Elivaldo da Silveira Rosa, sou mestrando em Letras. Eu sou Jane Lemos Ravagnani, nós pertencemos à Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unemate, estamos dentro da Faculdade de Educação e Linguagem, a FAEL, e pertencemos, o nosso mestrado pertence ao Programa de Letras. Somos também filiados ao Grupo de Estudos e Pesquisa de Linguística Aplicada e Sócio-Linguística, o GPIAS, que é certificado pelo CNPq. Bom, com grande prazer apresentamos a vocês o nosso estudo, que tem como título Uso de Tecnologias Digitais no Ensino de Língua Inglesa, um Meio de Empoderamento Discente. E para melhor ilustrar o lugar de onde enunciamos, nós trouxemos este mapa do Brasil, com a localização do nosso estado, do Mato Grosso, e o lugar de onde falamos, onde está localizado a nossa universidade, que é a Unemate, fica aí na cidade de Sinop. Aqui estão alguns tópicos que ilustram a divisão do nosso trabalho que escolhemos a seguir. Bom, nas considerações iniciais, né, nós estamos alinhados ao eixo temático Língua e Tecnologia, nós iremos relatar algumas experiências e práticas docentes, né, do ensino de língua inglesa em contexto de pandemia, utilizando, né, fazendo uso de tecnologias digitais educacionais, Canva e Kahoot. Como fundamentação teórica, nós nos baseamos em conceitos de letramentos, apresentados por Soares, Gato, Street e D. Também no conceito de letramento digital, apresentado por Coscarelli Ribeiro, e sobre as tecnologias digitais no ensino de língua inglesa de Coscarelli. Bom, o percurso metodológico que adotamos para esse trabalho, né, de abordagem qualitativa, base pesquisação, e o contexto dessas experiências, desses estudos, né, aconteceu em uma escola pública, né, mais especificamente no ensino fundamental 1, e uma universidade pública no curso de letras na quinta fase. Ambas as instituições aqui, elas estão inseridas dentro do contexto ali do norte de Mato Grosso. Então, como nós colocamos, nós apresentaremos relatos de experiência no uso de tecnologias digitais, e uma delas é o Campa, que é uma plataforma de design que permite criação, a princípio, criação de designs. A princípio, essa plataforma era usada só com fins comerciais para o marketing de produtos, mas depois ela foi adaptada para fins educacionais, e assim nós usamos ela em sala de aula com os nossos alunos. Durante a pandemia, eu usei o Canva com os meus alunos do quarto ano do ensino fundamental 1, para a produção de um e-book com receitas. Nós tínhamos estudado conteúdos de alimentos, sobre alimentos em inglês, e eu usei essa ferramenta como uma maneira de promover o trabalho dos alunos, e assim promover a sua autoestima. Essa ferramenta é muito poderosa, porque ela, além de ser multissemiótica, ela pode empoderar os alunos. Agora, com o retorno das aulas presenciais, nós usaremos ela em sala de aula, e criaremos e-books, tirinhas, enfim, ela tem uma vasta, vastas possibilidades de criações, que nós usaremos para empoderamento dos alunos, não só na língua inglesa, mas também de forma mais ampla. Essa terceira imagem mostra uma tirinha que nós criamos dentro de um curso de formação docente, com o objetivo de empoderá-los, para que assim eles pudessem usar com seus alunos, também com o objetivo de empoderar os alunos, diante dessa realidade tão globalizada, no que o virtual e o digital é muito valorizado. Outra experiência de prática docente utilizando recursos digitais, educacionais, é o Kahoot. O Kahoot, ele é um jogo de quiz, jogo de perguntas e respostas, que você tem possibilidade de criar esses quizzes, ou já tem quizzes prontos. Nesse caso aqui, utilizamos esta plataforma, que também pode ser utilizada tanto pelo celular quanto pelo computador, com a finalidade de estudar a língua inglesa, mais especificamente a gramática da língua inglesa. Então, nesse caso em específico aqui, nós trabalhamos os nouns, com os alunos, e percebemos, então, que a utilização dessa plataforma propiciou mais aulas dinâmicas, autênticas e motivadoras. Algo que, em contexto de pandemia, os alunos dificilmente ligam as câmeras, e interagem. Então, a utilização desse recurso digital possibilitou um novo contexto mais motivador para o ensino e aprendizagem da língua inglesa. Nesse caso, em contexto da universidade, formação inicial. Essas aqui são algumas imagens da plataforma. Então, cria-se perguntas, questionários, e as respostas estão entre verdadeiro e falso, múltipla escolha. Abaixo aqui nós temos o ranking, o pódio, que ao final do jogo possibilita de ver quem está em primeiro, segundo e terceiro lugar. E nós temos o scoreboard também, que são as pontuações. Então, a plataforma é bem criativa, tem um layout bem bacana, o que torna chamativa para os alunos. Dentro das considerações finais sobre o uso das tecnologias no ensino de língua inglesa, nós observamos que a utilização desses recursos educacionais digitais propiciaram aulas mais dinâmicas, mais autênticas e motivadoras, motivadoras alinhadas ao contexto dos alunos, que já são familiarizados com esses recursos digitais. E possibilitou também o empoderamento, como já dissemos, dos docentes e dos discentes, e o agenciamento discente, que é tão valorizado hoje como uma forma de aprendizagem, porque o aluno vai construir o próprio conhecimento. Percebemos também que o uso desses recursos oportunizou a inclusão e a prática desses estudantes ao letramento digital. Aqui são algumas das nossas referências. E muito obrigada. Graças. Graças.